Fala galera, meu nome é Bruy Herbert, eu sou do site BMX20 e hoje eu vou explicar para você finalmente o que é um atleta profissional. Essa é uma pergunta mais recorrente entre os atletas da Amadora indo para a profissional, que confunde o ofício de um atleta profissional com o nível de um atleta profissional. E eu explico. Primeiro vamos começar aí ao pé da letra da palavra profissão. Deixa eu pegar aqui. Profissão, trabalho que uma pessoa exerce para obter recursos necessários para sua subsistência. Ou seja, é um trabalho que além de permitir que você pratique a sua atividade, também te ajuda a pagar as contas. E ponto. Isso é um atleta profissional. Ele tem isso como trabalho, que inclusive ajuda ele a pagar as contas. Agora existe uma outra referência, que também usa a mesma palavra, que é a categoria. A categoria serve para você poder dividir o nível dos atletas, principalmente em uma competição, para que essa disputa seja um pouco mais justa. Normalmente ela é definida pelas manobras que você manda, o nível de experiência, a atitude dentro de pista e às vezes até os resultados anteriores que você tem de prova. E isso quer dizer o quê? Poxa, é aquela hora que você pergunta, fala, meu, então eu não vou poder, se eu quiser competir na categoria profissional, eu preciso ter a modalidade como profissão? Não. Basta você ter, olha só galera, basta você ter o nível de atleta profissional, ir lá competir com os caras e merecer o seu resultado. Aliás, é a porta aberta para você mostrar, andar melhor com os caras e mostrar que você merece um patrocínio. Basicamente é isso. Entendeu galera? Existem duas diferenças no BMX e em vários esportes. O atleta profissional, que tem isso como ofício, existe o atleta de nível profissional, que se sustenta, trabalha no paralelo e tal, e banca seu rolê por enquanto. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve, deixa aí suas dúvidas e a gente vai se falando. Um grande abraço, Louis Herbert.